Depois do empate contra o Grêmio Barueri, o Red Bull Brasil tem mais uma chance de garantir a classificação para a segunda fase da Série A2. Na noite desta quarta-feira, a equipe enfrenta o Penapolense em Penápolis e uma vitória pode assegurar a vaga na segunda fase. O técnico Márcio Goiano terá dois reforços para a partida desta quarta-feira. O volante Magal e o meia Danilo Gomes, que cumpriram suspensão diante do Barueri, podem retornar ao time. O treinador ainda não confirmou a escalação, mas espera que a equipe consiga já assegurar a vaga na partida desta quarta-feira. O importante é você focar nesses três jogos que nós temos, sabendo da importância, quanto antes melhor para a gente, em todos os sentidos. Nós vamos enfrentar um adversário que é um confronto direto, uma vitória e dependendo dos resultados da rodada, com certeza a gente poderia já antecipar essa classificação e posteriormente trabalhar outras coisas que nós temos também. Para o lateral direito Dedé, quanto mais cedo o Red Bull Brasil conseguir a vaga na segunda fase, melhor será o desempenho da equipe na reta final da competição. A decisão mesmo é agora, nesse jogo contra a Penapolense, então a gente está bem ciente que tem ainda três jogos, mas não dá para deixar, não dá para transferir quando vai faltar dois ou quando vai faltar só um. É um jogo difícil, é um confronto direto, mas sabemos que por mais que vamos enfrentar uma equipe com qualidade, sabemos que temos um time, um grupo muito forte, que tem condições sim de buscar a vitória lá em Penapolense. Red Bull Brasil e Penapolense já se enfrentaram cinco vezes e a equipe campineira ainda está invicta. Foram três vitórias e dois empates. A partida desta quarta-feira começa às 19h e você pode acompanhar em tempo real no twitter.com barra Red Bull Brasil.